Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de dizer que estou aqui representando a professora Maria José Giannini, nossa Pro-Reitora de Pesquisa, e gostaria aqui também de saudar a professora Marilsa, o professor Saad, em nome dos quais eu saúdo todas as autoridades, os novos docentes, os técnicos administrativos, e também, eu gostaria de saudar aqui o professor Macari, que a professora Marilsa colocou que fez o diferencial na nossa universidade, e eu diria que ele revolucionou as atividades de pesquisa, de dizer mais geral, as atividades acadêmicas, científicas, e dessa atividade da gestão da universidade. Bem, eu gostaria de iniciar com a missão da PROB, que nada mais se resume a ser o agente propulsor para o desenvolvimento da excelência na pesquisa básica e aplicada com caráter multi, inter e transdisciplinares, que hoje eu acho que a professora Marilsa colocou muito bem, nós devemos ficar atentos, porque o desenvolvimento da pesquisa na atualidade, ele está fortemente alicerçado em projetos em colaboração e principalmente em projetos em rede. Esse aspecto é que deve trazer aí, de forma fundamental, o avanço na qualidade do desenvolvimento da pesquisa de uma universidade de classe mundial. E por meio de políticas de incentivo, a pesquisa e a inovação. Pretende também desenvolver as competências, a capacidade de recursos humanos, melhorias na infraestrutura, na tecnologia da informação e mecanismos de reconhecimento adequado. Isso também é fundamental, porque nós sabemos que sem infraestrutura adequada e principalmente desenvolvimento qualificado em tecnologias de informação, a pesquisa realmente terá fortes dificuldades para o seu desenvolvimento. Isso marca competência para construir uma ciência de qualidade, fortalecendo as capacidades institucionais em torno de propostas relacionadas aos diferentes campos de pesquisa. Esse aspecto também nós achamos, entendendo isso, é fundamental. E a própria teoria de pesquisa tem trabalhado muito com workshops que eu vou mostrar aqui para vocês, temáticos na universidade, para tentar, de alguma forma, aglutinar as competências que estão aí fixas ou dispersas nas diferentes unidades da UNESP. Eu gostaria, e o professor Núria e o professor Marius também colocaram, das dificuldades desse relacionamento devido à nossa dispersão em todo o estado, de tal forma a fortalecer esses laços de pesquisa. Aqui eu gostaria de colocar a equipe de assessores, que trabalham em conjunto com a professora Maria José, o professor Erivaldo Silvia, a professora Maria Valdez Poutin, que está aqui presente hoje, e eu que estou aqui apresentando. E gostaria também de colocar esse slide para nós, assim, termos subsídio para discutir depois os programas que a Pró-Reitoria implementou nos últimos anos, alicerçado pelo Plano de Desenvolvimento Institucional. Então nós entendemos que a pesquisa nada mais é que responder questões fundamentais, né, e que estão aí relacionadas, né, à fronteira do conhecimento, né. Então a pesquisa acadêmica, ela deve responder a essas questões de forma a promover a formação de recursos humanos qualificados, tanto na graduação como na pós-graduação, e mais que isso, gerar conhecimento, né, através da geração de tecnologia, da geração de projetos inovadores e processos inovadores, e transferir todo esse conhecimento em prol de uma sociedade, e desenvolver aí, e gerar o desenvolvimento social. E, para tanto, alguns aspectos devem ser considerados quando nós queremos pensar, ou sentamos para planejar quais seriam aí os programas, as ações e as metas que a Pró-Reitoria de Pesquisa poderia pensar em compartilhar com todas as categorias, né, da universidade, né, e esses aspectos estão relacionados à qualificação de recursos humanos, a criar ambiência, o ambiente do desenvolvimento da pesquisa qualificada, e mais que isso, né, pensar aí em alguns aspectos fundamentais para incentivar, né, que os nossos docentes participem aí da busca de recursos em órgãos de fomento fundamental, né, para o desenvolvimento de uma pesquisa qualificada, eu acho que a professora Annalisa já colocou isso também. Bem, nós estávamos com esses templates, né, e ali constava a Câmara Central de Pesquisa, e aqui nós colocamos, e nós achamos fundamental, né, para alicerçar também todo o planejamento dos programas que nós propomos para o desenvolvimento com as unidades universitárias, né, a participação fundamental da Câmara Central de Pesquisa e seus membros, né, e o interessante na Câmara Central de Pesquisa é que nós temos representantes docentes, os representantes técnicos administrativos, e agora também representantes da carreira de pesquisador, né, que tem aumentado aí nos últimos anos, representantes de líderes de pesquisa, o que é fundamental também para o desenvolvimento, né, do nosso plano institucional, e representantes também de coordenadores executivos de unidades complementares, que estão diretamente ligadas, né, à pró-reitoria de pesquisa. Os editais da PROP, eles estão concentrados em dois programas fundamentais e um programa que traça aí uma intersecção com outras dimensões, que é o programa de internacionalização. Então, tem um terceiro programa aí, que ele perpassa, né, por outras dimensões da Unesco. E aqui, eu gostaria de discutir um pouquinho e mostrar a vocês quais são os programas, as ações e as metas que a pró-reitoria de pesquisa tem desenvolvido, né, no sentido de, de alguma forma, promover, né, aqueles três aspectos que eu acho fundamental, né, que é formar, propiciar aí ambiente para formar recursos humanos qualificados e desenvolvendo, a partir do desenvolvimento, uma pesquisa altamente qualificada. Então, nós temos o programa 1, que é a excelência de pesquisa, e tem como ação 1, promover condições para o desenvolvimento da pesquisa acadêmica-científica nas diversas áreas do conhecimento. Fica muito difícil agora nós discutirmos para passo todas as metas e ações aqui descritas, mas eu gostaria de colocar para vocês que nós temos aí ações e metas que promovem a qualificação de doutorandos oriundos da nossa universidade, que é o jovem pesquisador e o recém-doutor. Então, nós temos aí bolsas que fixem. Nós temos, então, aqui, propiciar formação de recursos humanos, nós temos aqui uma ação e uma meta em que nós podemos organizar fóruns temáticos e discutir com a universidade, e outras, principalmente, estão principalmente relacionadas a aprimorar e fortalecer os programas de justiçação científica, que nada mais é a menina dos olhos da pró-reitoria de pesquisa. E eu gostaria de colocar a vocês e dizer que nós temos um programa muito relacionado aos novos docentes, que é o apoio aos grupos emergentes, e nada mais é fornecer uma bolsa de iniciação científica para aqueles jovens docentes que conseguiram aprovar projetos em órgãos de fome. Da mesma forma, nós temos um programa de infraestrutura de pesquisa, que vem lá alicerçar aqueles três aspectos, com várias ações e metas importantes, incentiva a captação de recurso, apoio a emergenciar equipamentos multisuários, dentre outros que estão descritos aqui, mas eu gostaria de destacar dois que estão intimamente relacionados aos novos docentes, que são os primeiros projetos, e o fortalecimento dos escritórios de pesquisa, que vem aí dar apoio a todos os docentes na busca de verba em órgãos de fomento. E nós temos agora o programa transversal com outras dimensões da universidade, que congregam aqui workshops internacionais em áreas de fronteira, e que nós temos promovido todo ano, e que vocês terão acesso quando divulgados, e principalmente o Prointer, que vem aí dar a contribuição a vocês para a publicação com pagamento de revisão de artigos, e basicamente também a pagamento de taxa de publicação de artigos. E eu gostaria só, se eu tiver um tempinho, mostrar para vocês que esses dois programas, os primeiros projetos e o programa de jovens talentos, que agora nós chamamos de grupos emergentes, eles propiciaram aí, de certa forma, um avanço fundamental na qualificação da pesquisa dos novos docentes na universidade. Se vocês fizerem uma análise desses programas, nós vemos aqui o número de otorgados nos primeiros projetos, e o valor despendido no PDI para tanto. Aqui, os jovens talentos, que nós chamamos esse ano de incentivo aos grupos emergentes, então, o número de otorgados e os valores, que não são pequenos em relação ao PDI da PROP, e mais que isso, os resultados que eles propiciaram. Quando nós analisamos os docentes que nós otorgamos, os primeiros projetos em 2010, vocês veem que a produção científica deles, tanto em nível nacional como internacional, aumentou substancialmente nos anos subsequentes, assim como a publicação de livros e capítulos de livros. Da mesma forma, o índice que nós chamamos de produção docente e a média de produção docente dos contemplados nos primeiros projetos, em 2010, também aumentou substancialmente. E o índice de produção docente e a média, ele é traçado por essa equação que leva em consideração a produção nacional e internacional, capítulos de livros, livros e patentes. E a média são todos os requisitos, dividido pelo número de docentes da unidade. Então, nós verificamos aí um aumento consubstancial. Esses primeiros projetos, eles avançaram no ano de 2011, 12, 13, 14, mas a avaliação do aspecto qualitativo e quantitativo da produção científica, atualmente, vive muito difícil, porque nós não conseguimos ainda dimensionar pelo pouco tempo de execução do projeto. Aqui também, um fato interessantíssimo, que é o aumento da inserção na pós-graduação desses docentes que participaram desses programas. Então, é interessante vislumbrar que do número total, olha, no ano de 2010, 2011, 2012 e 2013, excluindo 2013, que eu acho que ele vai mostrar resultados nos anos subsequentes, nós aumentamos aí o número de docentes que estão atuando nos programas de pós-graduação, como docentes permanentes ou docentes colaboradores. Nós temos como eventos primordiais, que eu acho que estão relacionados, diretamente relacionados, a grandes oportunidades de participação dos novos docentes, que é o grande congresso de iniciação científica, workshops temáticos em áreas de fronteira, que a pró-reitoria organiza todo ano, e os workshops internacionais. E gostaria aqui de colocar a equipe técnica administrativa e colocar para vocês que o funcionário Mário Lúcio e a Rogéria estarão aqui nos estandes para equacionar qualquer dúvida que vocês tenham quanto à aplicação de vocês em qualquer meta ou ação do nosso PDI, uma vez que ele, o PDI é todo gerenciado por um sistema aí eletrônico que é conhecido por SISPROP. Muito obrigada, estaremos aí nos estandes para equacionar qualquer dúvida de vocês. Aplausos Obrigada.